E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô trazendo aí um videozinho de Clash of Clans, top de linha, de um novo ataque que eu tô fazendo, tá? Ataque Presença aí, que eu já até batizei o nome, porque eu mudei algumas coisas nesse ataque, cada um faz do seu jeito que acha melhor. O que que eu mudei? Eu coloquei 4 feitiços de salto nesse ataque. Vamos lá, como é que funciona esse ataque? Você vai usar 4 golems, 2 peca, 12 magos, 2 arqueiras, no Castelo de Clã você vai pegar magos, e um quebra-muro, um servo, tanto faz. E feitiço de veneno. Esse feitiço que tá aqui é do Castelo de Clã. Eu não tô com mais um feitiço aqui, que eu tô upando minha fábrica de feitiço, pro level 4. Então vamos ver lá, como é que é esse ataque. Tem que ser para layouts quadrados, qualquer tipo de layout quadrado, porque nesse ataque você entra em dois pontos ao mesmo tempo. Você vai escolher o melhor lado pra entrar, eu preferiria entrar pelo lado que tinha o rei aqui já de fora, e por esse canhão aqui que tá perto do CV. Vamos ver como é que funciona? Você vai entrar já com os 4 golems de cara. Aí, em seguida, você já joga os magos pra dar aquela limpada, né? E deixa os golems sempre trabalhar aí na frente, os magos também. Deu aquela limpada, você vai jogar os feitiços de salto, ao mesmo tempo, dos dois lados. Mais rápido você conseguir fazer isso, mais legal fica a sua entrada. Em seguida, você já joga o rei e a rainha e as duas pecas. Já joga a tropa do castelo de clã, que são os maguinhos. Os golems já vêm pulando em cima das bombas gigantes. E é isso aí. Aguarda um pouco, deixa os golems andar na frente. Vou jogar mais um feitiço de salto aqui, como vocês vão ver aqui, já pra pular. Não deixa as tropas perder tempo em muro. Esse ataque aqui é basicamente igual corredor, cara. Você não pode perder tempo nos muros. Você vai e só observar agora, porque depois que você já jogou os quatro feitiços de salto, é rezar, meu amigo. Mas, vocês vão ver que o ataque é muito bom e muito forte. Vocês podem ver que eu até agora nem usei a skill da rainha. Qualquer layout quadrado é PT, meu amigo. Tem tempo ruim não. Você vai entrar pelos dois lados e aí você é mesmo. Pode olhar a quantidade de magro que sobrou. Sobrou uma P.E.K.K.A. Um mini engolem ainda. Tá aí o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, senão vai tomar surra de pau. Falou, abraço.